Estou aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iô, iô, desse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iô, esse Brasil que canta e é feliz, 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 é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha o ponto dos quadrinhos que ela sabe dar, olha o passo de batuque que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Mourina boa, que me faz chorar, põe a sandália de pra bem, vem pro samba, samba, olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha o ponto dos quadrinhos que ela sabe dar, olha o passo de batuque que ela sabe dar, olha só o remelexo que ela sabe dar. Mourina boa, que me faz chorar, põe a sandália de pra bem, vem pro samba, samba. Mourina boa, que me faz chorar, põe a sandália de pra bem, vem pro samba, samba. Estou aqui, oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto